Você já se auto-sabotou? Vive relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luíza e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje a gente vai fazer o quadro mais querido aqui do nosso podcast, que é o quadro Analisando, onde vocês enviam histórias. Vocês sabem que vocês estão enviando para cá. E nós vamos fazer as nossas análises e reflexões sobre o momento de vida que vocês estão passando, sobre o recorte de um problema que vocês estão trazendo aqui para a gente. Então a gente recebeu duas histórias aqui de uma temática que vocês gostam bastante, que é sobre relacionamentos. E se você quiser participar desse quadro aqui, você pode mandar a sua história para o nosso e-mail podcastpsicologiasincera, arroba gmail.com que a gente vai se analisar lá que a gente recebeu a sua história e vai entrar aqui para a fila para a gente poder analisar. Porque a gente sempre tenta juntar duas histórias mais ou menos que têm o mesmo tema para fazer sentido, mas ter uma linha de raciocínio, né? O que a gente vai falar aqui para vocês. E então... Acho que eu falei tudo, né? Hoje eu falei rápido. Acho que você falou tudo, só não falou o tema de hoje. O tema é relacionamentos. Orientei as pessoas. Orientei as pessoas. Gente, hoje eu fui rápido. Hoje você foi rápida. E eu estava perdidinha aqui no pagode. Pensando na morte da bezerra. Aqueles dias. Então, Luísa, vamos de primeira história. Bora de primeira história. Que já começa assim. Senta lá que vem história. Oi, meninas. Preciso de um auxílio de vocês. No início do ano, eu estava ficando com uma menina. Vou chamá-la de A. Onde a gente estava se vendo todo final de semana. Ela era muito fofa. Saia do expediente às 11. O trabalho dela é na minha cidade. E ela mora na cidade vizinha. E é na minha casa. Para ficarmos na frente conversando. Dentro do carro. E depois ela ia para casa. Um dia, a gente saiu. E fomos para um barzinho com as amigas dela. Encontrei uma menina que eu já tinha ficado. Falei para ela. E depois a menina veio conversar comigo. Até passei meu número para ela. Na minha cabeça, não tinha nada sério com a menina A. Porque nunca tínhamos falado sobre isso. Apesar de ela sempre me falar que quando eu ficava com alguém. Ela não ficava com outra pessoa. A partir desse dia, começamos a nos afastar. E ela não quis mais me ver. Ficou com algumas roupas minhas. E não me devolveu por nada. E eu pedi várias vezes. Fomos conversar sobre o que rolou em julho. Isso aconteceu em abril. E ela falou que via um futuro comigo. Mas que eu joguei ela para longe. Porque ela viu todo um filme passando pela cabeça dela. E resgatou alguns traumas. E que ela nunca faria isso. Ainda mais na minha frente. Realmente fiz na inocência. Me desculpei. E minhas amigas falam que nem foi isso tudo para essa enrolação toda. Mas ela age como se fosse. Inclusive, elas não aguentam mais. A gente voltou a conversar. E desde então conversamos. Ela nunca admite que gosta de mim. Não me deixa em paz. E a gente nunca sai. Ela fala que é confusa. E eu sempre pergunto sobre a gente. E etc. Ela fala que desde então só ficou com uma pessoa. E meu Deus. Eu não sei o que fazer. Porque já tentei deixar tudo às claras. Já pedi para me deixar em paz. Mas também não consigo me desvincular. Detalhe. A gente nunca mais se viu. E ela nunca tem disponibilidade. Mas segue na rotina de sair com amigos. Pede para eu esperar. Porque está passando por umas coisas. E sei lá, gente. Por que eu não saio disso? Já falei que não vou. E enfim. Eu sou a Ariana, né? Não gosto de esperar. Já vou começar falando que você é a Ariana. E não gosto de te esperar. Mas você está esperando, né? Eu acho que esse caso que ela trouxe. É bem clássico. Falta de comunicação. Foi erro na comunicação. Mas eu não estou aqui para julgar. Ou para criticar. Porque pelo que eu estou entendendo. É aquele pré-namoro, né? Então muita coisa ainda está sendo construída. Você está conhecendo a pessoa. E quando a gente está se relacionando com pessoas. Amorosamente, né? Com essa expectativa. A gente tem que entender. Que as pessoas têm passado. As pessoas têm bagagem. Muito provavelmente. Essa garota tem uma bagagem. Que você não tem acesso. Obviamente. Porque você está conhecendo. Você está no processo de conhecê-la. E a bagagem dela. Pelo que eu entendi. Interferiu. No como ela lida. Com as situações. Como ela interpreta o mundo. Então. Para você, né? Que não está tendo nada demais com ela. Pegou outra menina, né? Passou o seu contato para outra menina. Na sua visão de mundo. Isso não tem problema. Na visão de mundo dela. Tem. Só que é que tá. Ela não se comunicou. E se afastou. Isso foi uma maturidade emocional dela. Porque. Infelizmente. A gente não pode esperar. Que os outros vão adivinhar. O que passa pela nossa cabeça. Na verdade. Isso é fórmula para frustração. Se a gente não ensina os outros. A se relacionar com a gente. Muito provavelmente. Você vai acabar frustrado. Porque as pessoas. Elas não vão fazer o que você quer. Você só vai ficar decepcionado. Achando que ninguém gosta de você. Que você é do mais importante. Quando na verdade. As pessoas estão fazendo as coisas. Porque elas não estão sabendo. Que isso está impactando você. Eu estou pensando aqui. O quanto que a gente. Subestima esse início. Assim. É contraditório. Porque ao mesmo tempo. Que não é um bicho de sete cabeças. Você conhecer uma pessoa. Você enfim. Ser introduzido ao mundo de uma pessoa. Com isso tudo. Que a Ana Tereza trouxe. Da bagagem. De quem que essa pessoa é. O que essa pessoa viveu. Só que é complexo. Porque ao mesmo tempo. Que não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que a gente subestima. Exatamente isso. Que assim. A gente conhece as pessoas. Gente. E tem muita coisa. Que de início. A gente realmente. Não faz a menor ideia. E nesse início. Para namoro. Eu vou até. Assim. Usar. Um pouco. Da minha abordagem. Da gestalt terapia. Para compartilhar. O que que eu estou sentindo aqui. Assim. Que é. Na gestalt a gente compartilha muito. De como que a gente está sentindo. Alguma impressão. Que a gente teve. Ali na consulta. Na sessão. E eu senti. Com essas duas histórias. Uma coisa. Que eu acho que é comum. De se sentir. Nesse início. Que é assim. Tanto na primeira história. Quanto na segunda. Que a gente ainda vai ler. Eu tive uma sensação. De não conhecer muito. Eu não sei você Ana Tereza. Mas assim. Eu li a história. E eu ainda fiquei com uma sensação. De que eu não sei muito bem. Para quem que a gente está falando. Que é uma coisa que. Geralmente as pessoas. Dão mais detalhes. Né. Um pouco mais de contexto. E é muito interessante. Porque. Por algum motivo. Essas duas pessoas. Elas. Realmente. Contaram de uma situação específica. Mas. Não entraram muito em detalhes. Sobre si mesmas. Ou sobre. Né. Passado. Em quem que elas são. Né. Falaram da situação em si. Então eu estou com uma sensação. De que eu estou falando aqui. Para uma pessoa. Que eu não sei muito sobre. Assim. Não sei muito o contexto. Que é exatamente. O que a gente acaba vivenciando. Nesse início das relações. Né. Só que o que a gente faz. Geralmente. A gente assume. Então imagina. Se eu saísse assumindo. Que eu sei várias coisas. Sobre você. E a partir disso. Começar a se julgar. E a gente vai. Criando essas coisas. Nas nossas cabeças. E criando inclusive. Imagens sobre as pessoas. Que vocês percebem gente. Quando a gente não sabe. Quando fica esse espaço em vazio. Geralmente. A gente preenche. Esse espaço em vazio. Com alguma coisa. Então se alguém não está deixando claro. Por exemplo. O lado dela. Se não está deixando claro. Os sentimentos dela. Se não está deixando claro. As expectativas dela. Que é. Essa é uma fase. Que tem muitas expectativas. Envolvidas. Geralmente. Né. Isso tudo está dentro gente. Não sei se vocês percebem. Mas. Essa é uma fase. Que tem. Muito mais. Do que. O que a gente está. De fato. Vendo. Assim. E é isso. Engloba. Mais uma vez. O que a Nathreza falou. A bagagem da pessoa. As expectativas da pessoa. A sua bagagem. As suas expectativas. A forma dessa pessoa se comunicar. A forma dessa pessoa não se comunicar. Fora todos os sentimentos. Assim. São muitas coisas. E. Me parece. Que. Vocês não chegaram. A um ponto. Talvez. De deixarem essas coisas. Mais claras. Né. De criar essa ponte de comunicação. Até para você poder entender. O que que você poderia vir a fazer. Que machucaria essa pessoa. O que que essa pessoa poderia fazer. Que poderia te machucar. E assim. Essa ponte para diálogo mesmo. Senão fica todo mundo. Na adivinhação. E beleza gente. Isso faz parte desse primeiro momento. Mas. Acho que tem como ficar um pouquinho menos. Confuso né. Acho que também faltou. E isso que eu vou falar. Não é fácil tá. A maioria das pessoas não consegue fazer. Mas faltou. Eu acho que esse povo vulnerável. No sentido de. A partir do momento que a menina. A. Ficou com ciúmes. Porque é isso que ela sentiu. É isso que eu estou entendendo. Que ela sentiu pela história. É ela que conseguiu ser por vulnerável. No sentido de. Poxa. Eu vi você quanto pessoa. Eu sei que a gente não tem nada. Mas estou gostando de você. E eu fiquei com ciúme. E não soube lidar. Porque ela não soube lidar com ciúme dela. Eu chuto aí. Que tem alguma coisa aí. Ciúme. Talvez até chuto. Talvez possa até ter traição. A gente não sabe qual a história. Pregressa. A gente não sabe qual a bagagem dela. Mas provavelmente tem alguma relação aí. Ruim. Com essa emoção. Porque já é uma emoção muito tabu né. Na nossa sociedade. De falar sobre. Mas acho que faltou um pouco. De ser vulnerável. De vocês serem sinceras. De como vocês estão se sentindo. Porque. Como esse começo. Vocês ainda digamos assim. Não estão 100% exclusivas. Precisa de comunicação. Para uma não ficar machucando a outra. E até de ter comunicação de. Eu tenho perspectiva de ser exclusiva com você. Eu quero ser ou não. Até porque. Se ela tem expectativa que sim. E você tem expectativa que não. Isso também precisa ser alinhado. Vocês conseguem ver. O quanto comunicação é importante. E o quanto também é difícil gente. Se relacionar com as pessoas. Não é fácil. Por isso que quando a gente fala. Sobre ser responsável emocionalmente. Não é uma tarefa simples não. Dá trabalho. Você ter cuidado com as pessoas. E ser sincero. Como você se sente. Dá muito trabalho. E aí é muito mais fácil. A gente ser responsável. Fazendo o que a gente quiser. Sem levar em consideração. Como as pessoas se sentem. Mas acho que faltou um pouco. De alinhamento. E eu entendo. Que você tentou buscá-la. Você tentou o diálogo. E ela se fechou. E aí entra também. Numa limitação dela. Porque talvez ela não consiga. Expressar tudo isso. E eu tenho até as minhas dúvidas. Se ela consegue nomear. Porque tem muita gente. Que passa por situações. Confusas. E fica confuso. E te enfia no meio da confusão. Porque a pessoa não está sabendo. Processar e nomear. O que ela está sentindo. Pode ser esse caso também. Ou pode ser que ela sabe. Mas ela não quer admitir. Sabe? Eu não vou dar o meu braço a torcer. Eu não vou me pôr vulnerável. Eu não vou ser o elo fraco. O que é uma bobagem, gente. E isso é uma coisa muito importante. A gente colocar aqui. Porque. Eu não sei se vocês se dão conta. Mas que quando a gente está se relacionando com uma pessoa. Tem três âmbitos aí, gente. Tem o nosso âmbito individual. Que são as nossas coisas. As nossas bagagens. As nossas emoções. Aquilo que a gente sente. E que independe da relação e da pessoa. Tem o segundo âmbito. Que é aquela outra pessoa. Enquanto um indivíduo. A bagagem dela. As vivências dela. E quando a gente está se relacionando. Que cria essa terceira instância. Que é a relação. Se a gente não tem clareza. E se a gente não tem essa ponte. É como se a gente realmente se relacionasse. Com coisas, inclusive. Que a gente não faz a menor ideia. Porque ouvindo aqui. Tem uma parte da história. Quando você fala. Que vocês começaram a se afastar. Ela não quis mais te ver. Ficou com roupa sua. Não quis te devolver. Falou que vinha um futuro com você. Mas que isso resgatou alguns traumas. Me parece que você está pagando uma conta. Que não é sua. E mais uma vez, gente. Isso é muito comum de acontecer. E da gente fazer sem perceber também. Ninguém é isento de passar por isso. De não ter processado o suficiente. Alguma situação que viveu. E acabar. A gente chama de projetar. E acabar projetando. Numa próxima pessoa que você conhece. Estava falando sobre isso hoje. Com uma colega psicóloga também. Do quanto que é importante. A gente ter essa clareza. Mas só. Enfim. Digerindo. Elaborando as situações. Para a gente chegar a essa clareza. De cada relação. Uma relação. Cada pessoa. Uma pessoa. Claro que vocês podem acabar percebendo. Que se relacionam com pessoas. Com traços parecidos. Pode ser, né? E nós temos ali também a nossa bagagem. Então tem coisas. Que podem ser parecidas. E que podem cair num padrão. Só que. Ao mesmo tempo. Cada relação. É uma relação. E me parece. Que de alguma forma. Essa menina. Né? Que você está descrevendo para a gente. Não sabemos aqui. Não sabemos a história dela. A gente só pode falar. A partir de hipóteses. Mas do que você está descrevendo. Me parece que. De alguma forma. Como a Ana Tereza estava falando. Né? De forma consciente. Ou não. Ela está colocando em você. Alguma bagagem. De alguma coisa. De antes. Né? Que não diz respeito. A vocês. Que diz respeito. De uma vivência dela. E aí também. Não sei quais são as suas vivências. Mas que às vezes. Isso pode bater em vivências suas. E gente. Vocês estão percebendo? Que. Sem clareza das coisas. E sem comunicação. Tanto clareza. A pessoa com ela mesma. Eu comigo mesma. E você com você mesmo. E cada um. Com as suas próprias clarezas. Sem isso. E sem passar essa clareza. Para o outro. Que é aí que envolve a comunicação. Fica muito difícil gente. Porque aí realmente. A gente fica meio que. Atirando no escuro assim. Né? Sem saber. O que fazer. E como que agir. E é muito comum. Como a gente estava falando. Nessa fase. Ter expectativas. Né? E eu não sei se vocês. Têm expectativas. De que as pessoas. Adivinhem. O que que vocês estão pensando. O que que vocês estão sentindo. O que elas fizeram. Bateu mal ou não. Mas gente. Isso é impossível. Inclusive assim. Uma vez eu cheguei. Nesse ponto. Na minha terapia. E foi. Uma virada de chave. Que esse lugar. De ficar na expectativa. De uma relação. De uma pessoa. Que atenda as nossas necessidades. E que adivinha as nossas necessidades. E que atenda essas necessidades. Antes da gente. Poder comunicar essas necessidades. É geralmente a relação. De mãe para filho. Tá? Mãe bebê. Quando o bebê está ali. Recém nascido. Quem desempenha esse papel. É a mãe. Então vejam. Se vocês também. Não estão exigindo. Esse tipo de relação. Que é uma coisa maternal mesmo. Né? Da pessoa ficar. Tentando adivinhar. Aquilo que vocês querem. Né? Assim. Fui para esse lugar. Agora dei uma viajada. Mas me remeteu a isso. Porque isso fala desse lugar. De uma expectativa. De que a pessoa. Adivinha o que a gente precisa. O que a gente não precisa. O que a gente quer. O que a gente não quer. E faça alguma coisa. Sem a gente precisar mover um dedo. E relações adultas. Vão além dessa dinâmica. E aí volta para você. Né? Ouvinte. Quem viu essa história. A gente também entende. Muitas vezes. Quando a gente fica nessa confusão. De tentar entender. Qual é a nossa parte nisso. Né? Talvez caiba você pensar. Qual é a sua parte nisso. Mas também. Talvez caiba. Entender qual. Não é a sua parte. Lembra das três instâncias. Que eu estava falando. Então você vê. Se tem alguma coisa que diz respeito a você. Mas se tem coisas que não dizem respeito a você. Mesmo. E quem tem dificuldade com controle. De abrir mão do controle. Pode ter dificuldade com isso. Mas de entender. Que tem algumas coisas. Que realmente. Não dizem respeito a gente. A gente tem que se retirar. Na nossa insignificância. Porque chega num limite. Do que a gente consegue. Manejar ou não. E pessoal. Antes da gente ir para a segunda história. Eu queria deixar um convite aqui para vocês. Se vocês quiserem se tornar os nossos apoiadores. E ganhar um episódio extra por mês. Além de ter acesso a nossa biblioteca de conteúdo exclusiva. Que já está lá com vários episódios também. Dos outros meses lá. Que já foram gravados. Pega a visão. É só vocês se tornarem apoiadores pelo Ourelo. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Para vocês só clicarem e entrarem. Vocês vão sair da plataforma aqui. Vão ir para a plataforma do Ourelo. E está tudo por lá. Então a gente deixa o nosso convite. Porque não existe podcast. Se não fosse pelos nossos apoiadores. Então quero deixar aí um grande beijo. Para todo mundo aí que se tornou nosso apoiador. E continua ajudando aí a sustentar o projeto. Então bora de segunda história? Bora de segunda história. Anas, me salvem. Eu preciso saber qual é o limite para quebrar a cara para alguém. Rindo de nervoso. Eu me apaixonei por um cara há um ano. E tivemos um romance de três meses. E ele se abriu sobre muitas coisas pessoais. Queria viajar comigo. Sei que foi intenso e verdadeiro para os dois. Depois dos três meses eu viajei direto por dois meses. E não nos falamos muito. Na volta eu tentei me reconectar. Ele disse que estava em um abre aspas. Relacionamento. Fecha aspas. Sei lá o que isso significa. Respeitei e deixei tudo quieto. Tenho dúvidas se não foi só um jeito gentil de me rejeitar. Na minha relação passada eu sempre me entreguei muito mais do que o meu parceiro. E vi um pouco desses sinais no meu ficante. De repente ele só concluiu que eu não era a pessoa certa. Ou ficou incomodado que sumi por dois meses. Ele também não mandou mensagem sobre isso. Mas se era verdade, hoje não parece ser o caso. Ele tem um Instagram muito low profile. Mas as últimas postagens eram bem típicas de homem solteiro. Em uma viagem com os amigos. Sem namoradas. Eu penso nesse homem quase todo dia. Não sei o que me afetou tanto assim. Mas eu queria muito que ele estivesse na minha vida. Mesmo que só como amigo. Já tem quase seis meses que a gente não falou mais. As últimas mensagens eram que a gente podia sair como amigo. O que obviamente não aconteceu. Aí eu me divido. A gente só se vive uma vez. Vamos quebrar a cara mesmo e tirar a dúvida. Ou estou armando uma emboscada. E na qual eu vou me machucar de novo. É complexo, né? Porque eu não sei se tem uma resposta certa. Que você está buscando aqui da gente. E não sei se tem como a gente dar essa resposta para você. Sinto muito se isso te frustra de alguma forma. Mas é porque realmente sim. Você não descreveu nada que envolva, por exemplo. Uma dinâmica abusiva. Uma dinâmica de violência. Que aí talvez a gente seria um pouco mais firme. Em relação a sair dessa ou não. Mas não sei se tem muito bem uma resposta aqui, né? Você falou de precisar saber qual o limite para quebrar a cara para alguém. Qual o seu limite para quebrar a cara para alguém? O que você aprendeu sobre limites? É engraçado porque nenhuma dessas duas ouvintes falou dos seus contextos, né? Das suas histórias de vida, de família. Que pode parecer que não, gente. Mas a gente bate nessa tecla aqui. Porque, como a gente sempre fala no podcast. É muito daí que a gente tem as nossas referências de relacionamento, né? De relações, de limites. Enfim. É a nossa primeira escola, digamos assim, de relacionamento à nossa família. Mas também tem um outro âmbito aí que é a sociedade, né? Então, também dá para olhar não só para a sua própria família, ouvinte. Mas até para o que você aprendeu socialmente. Você tem idealizações a partir de coisas que você ouviu? Filmes que você viu? Porque isso tudo vai falar do que a gente aprendeu sobre... E como que cada um de nós lida com esses limites. Tem pessoas que nunca correriam atrás. Tem pessoas que não se importam em correr atrás e só viver uma vez. Não tem muito como a gente te trazer essa resposta pronta. Mas de você poder sentir... E eu acho que isso é um bom norte. De como que você está se sentindo em relação a essa situação, né? Porque geralmente a gente sente quando a gente está passando de um limite nosso. Ou quando alguém está passando de um limite nosso. Talvez muitos de nós só não tem essa antena ligada para como que está se sentindo. Para prestar atenção. Mas a não ser que você seja uma pessoa muito dessensibilizada. No sentido de que tem uma dessensibilização mesmo em relação às sensações. Sensações corporais. A como que coisas sentem. É como se para essas pessoas fosse mais difícil de perceber como está sentindo mesmo. Geralmente a gente consegue perceber. E aí, só você, melhor que qualquer pessoa, vai poder falar para a gente e para você mesma. Como que você está se sentindo em relação a essa situação? Você para para imaginar você ainda falar com ele. Como que você se sente? É desconfortável? É ok? Como que é? Quando você me diz, né? Que foi muito intenso durante três meses. Um questionamento que me vem aqui um pouco é se você não se apaixonou por esse quase. Por essa idealização do que poderia ser um relacionamento. Porque por mais que esse começo você seja mais intenso. Você está ali conhecendo a pessoa. Você está se apaixonando. A longo prazo, essa intensidade, ela não se sustenta numa relação. Então, eu fico pensando o quanto você não se apaixonou por esse quase, né? Por esse tumulto, por esse furacão que foi esse começo. E que, pelo que eu entendi, teve um começo rápido e um final rápido também. Então, foi intenso. E acredito que tenha sido verdade para ambas as partes. Mas algumas vezes pode ser o perfil da pessoa com quem você está se relacionando em ter coisas intensas, porém mais superficiais. Ou ficar idealizando. Porque me parece que foi muito idealizado, assim, de falar que queria fazer viagem com você. Fazer altos planos para o futuro. Sendo que talvez essa pessoa nem tivesse base ou pudesse te assegurar que esse futuro existiria. O quanto essa pessoa também foi responsável emocionalmente com você. De criar fantasias, de criar idealizações, expectativas. Que depois a pessoa desistiu. Algumas vezes é o funcionamento da pessoa, tá? Eu não acho que a pessoa fez por maldade com você, não. Talvez a pessoa estava ali idealizando. E, assim, você foi doido para oitento. Você estava no pedestal, depois você estava no inferno. E algumas pessoas têm um pouco desse funcionamento. Então, eu entendo algumas vezes você ficar um pouco desorientada em relação a isso. Mas algumas vezes não é sobre você. E eu acho que houve uma idealização desse quase. Porque quais são as evidências que a gente tem? Que ele fez planos com você, do qual ele não sustentou no futuro. Que ele fala que ele quer ser seu amigo. Mas ele não te trata como amigo. Você está interessada por ele, mas ele não te manda mensagem. Então, assim, são várias evidências que a gente está tendo. Que eu, por exemplo, vendo de fora, estou até interpretando como desinteresse. Porque eu tenho uma teoria, vocês podem discordar. Vocês comentam aqui, botam nos comentários, que é. Se a pessoa está interessada em você, ela vai demonstrar de alguma forma. Isso quer dizer que a pessoa vai te dencher de mensagem, falar que te ama? Não. Graças, chicos. Listo por hoje. Mas a pessoa vai demonstrar e você vai saber que a pessoa está interessada. Talvez você ainda vai estar construindo aquela base de confiança com a pessoa. Mas a pessoa vai tentar puxar assunto. Ela vai tentar buscar estar com você. Se a pessoa não está fazendo esse movimento, muitas vezes a pessoa não está interessada. Você falou, ah, entre aspas, ele estava namorando há um tempo atrás. E pelo Instagram dele não parece. Pode ser, sim. Você tem que lembrar, ele é intenso, né? Ele pode ter entrado num relacionamento e terminar duas semanas depois. A gente realmente não sabe. E a gente vai ter que acreditar com as evidências que a gente tem. Se ele falou que a gente está namorando, a gente vai acreditar. A gente não pode ficar criando hipótese. E se a gente acha que ele está solteiro, deixa a gente achar que ele está solteiro. Mas eu acho que o que é importante e eu acho que o que diz a respeito de você é como ele está te tratando. Você gosta da forma como ele te trata? Até para saber se você quer continuar investindo nessa pessoa. Eu estou pensando muito no nosso episódio sobre confiança, que eu não estou lembrando o nome. Eu acho que é como construir confiança, alguma coisa assim. Mas vocês podem pesquisar lá que vocês vão achar. Quando você estava falando, Ana Tereza, sobre essas promessas que ele fez no início, né? Que eu fiquei pensando, assim, que... Até entrando também nesse tema de responsabilidade afetiva, gente. Que eu não gosto de falar no sentido de uma regra fixa e pronta. Mas eu tendo a achar que pessoas que não têm muita maturidade, muita consciência de si, muita consciência dos seus próprios sentimentos, pessoas que não têm tanto essa profundidade na sua relação consigo mesmas, tendem a ser irresponsáveis afetivamente. Por quê? Porque não têm consciência daquilo que elas estão falando, daquilo que elas estão prometendo, né? Fica uma coisa meio efêmera, sabe? Então, parece que ficam palavras muito soltas e palavras muito sem uma concretude e uma consistência, né? E, gente, todo mundo pode já ter feito isso uma vez ou outra, né? Faz parte do processo de crescimento, amadurecimento, às vezes. Mas eu tendo a achar isso, assim, que falta um que aí de confiança também em relação ao que essa pessoa estava te prometendo, assim, né? Que consistência ela traz com aquilo que ela estava falando. Ela tinha meio que dimensão do que ela estava falando e de como isso ia te impactar, né? Porque, por exemplo, pode ser que eu estou saindo com os meus amigos no rolê e falo, ah, vamos viajar, a gente vai pra Paris juntos. E eu tenho ciência e eles têm ciência que isso nunca vai acontecer, sabe? Aqueles rolês assim? Mas, a partir do momento que você está com uma pessoa que você não... Que nem a gente está falando, né? Que a gente está pontuando muito aqui. Você não conhece tão bem essa pessoa. Talvez eles estivessem falando isso que nem eu. Vamos pra Paris. E você está tipo, não, a gente vai pra Paris mesmo. Porque é como você funciona e aí é como ele funciona. Complicado, né, véi? E aí que entra abaixo da comunicação, tá, gente? Porque o quanto que eu já ouvi de pessoas que fazem isso, mas falam... Não, mas era óbvio que eu estava brincando. Não, mas é óbvio que não estava falando sério. Oi? Gente, não é assim. Isso é uma coisa que eu gosto muito, que é uma frase clássica da minha abordagem, que é... O óbvio precisa ser dito. Em que sentido? Nem tudo que é óbvio pra mim é óbvio pra você. Nem tudo que é óbvio pra você é óbvio pra mim. Cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem as suas interpretações, cada pessoa tem os seus óbvios, digamos assim, né? Então, é aí que entra essa parte da comunicação que a gente estava falando pra primeiro ouvinte. Se ele estava falando sério ou não, seria da responsabilidade dele. Ou se ele estava brincando, ou se ele estava fazendo um plano, mas assim, sem essa concretude, é da responsabilidade dele, né? Passar isso, ter essa clareza. E aí, também indo um pouco mais pra depois da história, quando você fala que depois desses três meses, você viajou por dois meses, que vocês não se falaram muito, que você tentou se reconectar. A gente não tem como saber porque você não trouxe esses detalhes, né? Mas vale o questionamento também, que nem a gente estava falando pra primeiro ouvinte, se vocês conversaram sobre essas coisas. Porque, mais uma vez, a gente bate nessa tecla, né? Afinal, as duas histórias a gente juntou por esse motivo. Que eu estou muito com as palavras idealização e expectativa na minha cabeça, assim. E quando a gente fica nesses lugares da idealização e da expectativa, sem essa comunicação, é muito provável que a gente vá acabar quebrando a cara, né? Que é isso, se você fica na expectativa e idealizando o que vai ser essa relação, por exemplo, quando vocês voltarem. Mas vocês não conversam sobre isso. Você não sabe quais são as expectativas dele, quais são as idealizações dele sobre essa relação quando você voltar de viagem. E você se relaciona com a sua expectativa e com a sua idealização, ele talvez se relacione com a expectativa dele e com a idealização dele, e aí você se frustra com ele, e aí ele fica culpado, e aí ele talvez se frustre com você. Assim, vocês entendem como fica muito cada um no seu mundinho frustrado. Mas por quê? Porque também não comunicou e não alinhou essas expectativas e essas idealizações. E aí, gente, quando as coisas não estão alinhadas, que abre esse espaço para essas dúvidas e confusões que as duas ouvintes trouxeram, né? Então você falou que tem dúvidas se não foi só um jeito gentil dele te rejeitar. Pode ser? Pode não ser? Se você estivesse alinhado, isso talvez você não ficaria nessa dúvida. De repente, ele só concluiu que você não é a pessoa certa, ou foi incomodado que você sumiu por dois meses, mas ele também não mandou mensagem. Vocês conversaram e acordaram sobre alguma dessas coisas? Isso tudo é o que eu fico pensando, assim. Mas eu gosto muito desse pensamento que a Ana Tereza trouxe de tá, tudo bem, a gente tá falando do passado, né? Isso tudo aconteceu. Mas agora, assim, o que exatamente tá te prendendo a ele? Você tá preso às suas idealizações ainda? Você tá preso às expectativas? O que significa pra você abrir mão dessa pessoa, né? Qual que tá sendo essa dificuldade? Eu acho que nas duas histórias a gente cai num limbo que é muito difícil de lidar, que é não temos nada, então a pessoa não me deve satisfação. Ai, monas. Então tá. Ai, pessoal, tem algumas coisas, assim, que eu vou puxar. Tipo assim, eu como pessoa, assim, eu já sou a pessoa que estimula a puxar a DR, de falar sobre sentimentos. Não de brigar, de se estapear nem nada, mas assim, de falar as coisas que incomodam. Eu sou muito dessa de levantar essa bandeira. Então, por mais que vocês não se devam nada, eu acho que se tá te incomodando, você tem que falar o que o outro vai fazer com o seu incômodo, como o outro vai lidar com o seu incômodo. Ai, são outros 500. Mas eu tô vendo que é uma situação que ficou engasgada pra você, aí há mais de um ano. Uma situação que durou três meses ali. Então, por mais que ele não te deva nenhuma satisfação, não é que você vai ali buscar, ah, você tem que me dar satisfação, mas falar, olha, você sumiu. Eu sumi, quero falar com você. E, gente, aí entra de novo da gente ser sincera e vulnerável com os outros. Do tipo, cara, eu tinha gostado muito de ter saído com você. Por acaso, eu fiquei viajando durante dois meses. Cara, você quer continuar saindo? Eu estava achando que a gente estava tendo uma parada muito legal. Mas é que é coragem ter esse tipo de conversa e botar essas cartas na mesa. Com certeza. E pra fechar, assim, eu só fiquei pensando aqui, né, que você falou que já tem quase seis meses que vocês não se falaram mais. Eu tô pensando muito também em um conceito da minha abordagem que fala de situações inacabadas. Que são, literalmente, como o nome diz, essas situações nas nossas vidas que ficam em aberto, assim. É como se não tivesse tido aquele ciclo completo de início, meio e fim com cada fase do processo, com cada elaboração da gente digerindo o que aconteceu, assim. E são essas situações que, geralmente, depois ficam voltando, né? São essas situações que a gente fica no em si. São essas situações. E que, se a gente não fecha... E eu não tô falando isso necessariamente no sentido de você ir lá falar com ele, não, tá? Porque tem muitas formas de você fechar. Inclusive, quando fica uma situação em aberto, por exemplo... Porque... Vou trazer uma coisa extrema aqui, tá, gente? Porque, sei lá, alguém morreu... Não tem como você falar com a pessoa pra você fechar essa situação, né? Então, em terapia, a gente vai fazendo dinâmicas, rituais e falando mesmo, né? Pra elaborar e pra processar e pra dar o fechamento devido a essa situação. Então, assim, tem muitas formas de fechar. Mas eu acho importante compartilhar isso com você. De você poder encontrar a sua forma de fechar. O que ficou faltando? Tem algum sentimento ainda que você não olhou? Que você não digeriu? Alguma coisa que você não falou? Assim, só você vai poder saber isso, né? A gente só tem como te perguntar aqui pra você refletir. Mas o que ainda tem aí dessa situação pra você poder fechar? Até porque, gente, quando a gente não fecha essas situações, é aí que elas reaparecem. Lembra quando a gente tava falando da primeira ouvinte? Da menina que parece que tava, talvez, colocando alguma bagagem de algum... Alguma coisa do passado dela na ouvinte? Então, gente, quando a gente não fecha, não elabora, de fato, as situações, é aí que a gente pode, possivelmente, acabar colocando isso e deixando essa situação ficar interrompendo a gente, né? Meio que reaparecendo no presente de outras formas, em outras situações, em outras relações. Porque essas situações, elas pedem uma elaboração e um fechamento. Então, tenta ver com você. Parece que já passou um tempo, já tem seis meses e você tá aqui mandando sua história pra gente, né? Então, o que ainda falta, talvez, de ser elaborado, de ser digerido? E aí, isso pode envolver tanto você ir tentar fechar essa situação diretamente com ele ou você encontrar alguma outra forma de, nesse momento da sua vida, no presente, você dar esse fechamento com você do que ficou em aberto dessa situação. E, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês ouviram alguma coisa aqui que mexeu com vocês, não caiu bem, não deixem de procurar ajuda psicológica. Isso daqui não é substituto de uma terapia. A gente tá só trazendo as nossas análises e reflexões aqui. Então, procurem uma ajuda, se tiver batido de uma forma ruim pra vocês. Vocês podem me encontrar no meu arroba no Instagram, arroba na Tereza Cavalcante e Ana Luísa. O arroba psicóloga Ana Luísa Braz. Como vocês já sabem, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto do Instagram do podcast, junto do Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho, junto do nosso Orelo, da nossa área de apoiador, pra quem quer um episódio extra do Psicologia Sincera por mês. E também prioridade na fila desse quadro aqui, de histórias, né, do Analisando. O link também vai estar aqui embaixo. É outra plataforma pra vocês darem o apoio de vocês e vocês receberem. Não deixem de classificar esse episódio, de compartilhar se fez sentido pra você. de tudo que a gente tá falando aqui, até pra ajudar um amigo, ajudar outras pessoas a refletirem sobre o que é que tá acontecendo. Segue a gente nas redes sociais, no arroba podcast Psicologia Sincera. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.